Você pensa que você tá atrasado, mas na verdade você tá no seu tempo. E é várias metas, porque tipo assim, porque a gente é ser humano, né cara? A gente vai olhando pro lado, né? Aí tu vê os teus amigos que com 22 anos, 23 já tão te atrasando. Mas aí esse que é o problema. Tendo filho, comprando apartamento, fazendo as paradas e tu com 27 tipo assim, cara, tô fudido, mano. Mas esse é o problema. Não pode se comparar com amiguinho. Eu parei de olhar pro lado. Cada processo é um processo. E tipo assim, muitas das vezes você já tem muitas coisas que você cansou de pedir pra Deus, tá ligado? É só tu olhar e tu vê que tu já tem coisa pra caralho. Tu não tem tudo que tu pediu. Tá ligado. Mas tu tem coisa pra caramba que se tu olhar legal, é melhor agradecer do que ficar pedindo. Com certeza, cara. Eu acho que o que mais me define hoje em dia é ser um cara grato, mano. Papo reto. Muito bom. Se tudo acabar amanhã, viado, eu sou um cara grato. Papo reto, mano. Porque eu achei que eu não ia ter essa chance, mano. De tipo, ser ouvido, tá ligado? E a gente que é artista, a gente quer ser ouvido. Não é no Spotify, no YouTube, não, mano. Rapaziada, tipo assim, ouvir a gente mesmo, tá ligado? Sobre o que a gente tem pra passar. Pegou a visão? Eu te entendo completamente. É mó... Isso é mó...